Eu não sei, não, revive eu não vou fazer, que eu já tenho, mas eu quero fazer alguns outros tipos de pote e dar uma melhoria e bater um PAPOX com você. E sem mais demora, eu quero mostrar pra vocês o Raichu, o Raichu ele já tá level, que level eu parei com ele? 80. Eu parei 40 level com ele gente, isso foi muita coisa, mas eu não sei se eu vou conseguir deixar ele level 100. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu lutei, eu não aguento mais lutar. Aí o que eu tava também no meu time, agora é o Raichu, que é um dos lendários que eu vou deixar no meu time. Eu posso ter 3. Então eu tô vendo, eu tô vendo o que eu vou fazer. Eu tô pensando em deixar ele no lugar do Raichu, que eu não sei se eu vou conseguir deixar o Raichu level 100. Aí eu fico com o Mewtwo, Raichu e Luja. O que vocês acham dessa ideia? Talvez fique bom, né? Não sei. Vai depender com quem eu vou lutar contra também, porque talvez eu lute com uma outra pessoa que não vale a pena esse teu Mewtwo. Enfim, 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 foco! Bom, já queria pedir aquele like pra vocês, se vocês quiserem deixar o like aí no vídeo. E se inscrevam no canal aí também, se vocês quiserem se inscrever aí, clica aí, é isso aí. Mas, enfim, hoje eu tô muito 300 por minuto. Eu tô remibando demais. Tô parrudo. Deixa eu ver aqui. Tá, o que eu ia fazer mesmo? Já perdi o foco, já perdi o foco. Eu ia fazer alguma coisa aqui, acho que é elixir, não. Elixir. Acho que isso aqui que eu ia fazer. Isso mesmo, isso mesmo. Garoto, eu sou esperto. É isso mesmo que eu ia fazer. Eu até deixei uns vidrox fazendo aqui. Deixa eu pegar aqui já meus vidros. 16, 16. Tem mais vidro, né? Tem aqui, ó. Deu 64 vidros. Eu ia fazer esse elixir aqui, que é o primeiro. Então, não é preciso de jarro e esse trem louco. Jarro e esse trem louco. Mas, primeiro eu vou ter que fazer um baú. Deixa eu ver se não tem madeira aqui. Se eu tiver, eu não preciso sair. Eu tenho ali. Beleza, eu tenho umas madeiras aqui. Então, acho que dá pra fazer um baú. Porque eu vou precisar. Deixa eu ver. Eu tenho quatro. Seis, sete. Eu vou precisar de mais uma. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui, ó. Tem aqui, pronto. Já resolvi o caso. Eu venho aqui. Eu vou fazer baús. Vou fazer baús porque eu preciso guardar essas coisas do meu inventário. Tiro isso aqui. Pega cinco aqui mesmo. Dá nada. Quanto mais baú, melhor. Eu nunca terminei essa minha casa, né, cara? Na moral, nunca terminei isso. Acho que agora não dá pra... Ah, não dá pra ver. Nunca terminei essa casinha bolada. E mais um aqui. E mais um aqui. Nossa, é casa dos baús. Tá, vamos lá. Vamos guardar esses aqui. Por enquanto, vamos fazer uma limpa nesse meu inventário. Tudo minhas coisas eu vou deixar aqui. Lógico que não vai ficar aqui, mas só vai ficar aqui por enquanto. Essas coisas aqui vai pra cá. Opa, não. Comida fica porque sempre é bom. Guarda esses ferros. Guarda... Esse aqui eu já vou guardar em outro. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui porque eu quero também. E guarda essas tochas aqui porque eu não preciso disso aqui. Guarda isso aqui. E beleza. Eu quero ficar com enderpeel porque eu gosto de ficar com enderpeels. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E... Esse look bom vai pra cá. Deixa eu ver mais se dá pra guardar aqui. Vou guardar isso aqui. Guardar isso aqui que eu não vou precisar. E guardar esses 10 spots. E vou ficar com isso aqui. Yes. Por enquanto eu vou ficar só com isso aqui porque eu não vou usar aquele resto lá. O que eu vou fazer? Aproveitar que eu tenho águas infinitas aqui. Opa. Aqui. Eu vou fazer... Eu nem lembro. Acho que é assim que faz, né? É assim. Ó, deu 48. 60. 63. Nossa. Um pote pra 64. Pua. Faltou pouquinho, hein? Rapaz do céu. Então vamos... Vamos encher aqui esse trem. Vamos encher tudo, né? Vamos quase encher tudo. Vamos deixar apenas... Não, vamos encher, vamos encher tudo. Pronto. Vamos lá. Eu devia... Eu não sei porque eu não estou com essas coisas. Eu queria encher essas coisas também. Porque, na moral... Na moral... Encher aqui, encher aqui. Beleza. Ficou ali com o espaço vazio, tá bom? Agora nós vem aqui. E põe um desse aqui aqui. E vai apertando aqui. 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 Esse aqui vai ser... Não, eu tenho que deixar isso aqui aqui. Vou colocar esse aqui. Aí eu tenho que... Ai, meu pai. Pera aí. Deixa eu deixar isso aqui aqui. Aí, agora vai. Aqui. 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 Só aqui dá pra colocar mais... Acho que não dá pra colocar mais que vocês. Agora vamos colocar aqui, isso aqui. Nossa, acho que vai demorar tipo... Eternidades. Vai demorar. Vamos lá. Aqui. 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 Eu não vou fazer muito não, porque... Ah, é mal cansativo fazer essas coisas. Eu não sei quanto que dá o outro, né? Eu já vou fazer acho que tudo... Acho que fazer dois pe... Três pegas, acho que tá bom. Três pegas, acho que tá bom. Acho que já tá do GG, já é isso? Vou fazer tudo... Vou fazer todas essas jarrinhas de água aqui. Acho que é melhor. Vou fazer todas essas jarrinhas de água aqui. Aí fica bom demais. Esse pato aqui pra quem não sabe, galera. É pra recuperar aquele... Aquele PP do Pokémon de ataque, sabe? Eu tenho mais 31. Agora, pra fazer isso aqui, eu preciso disso... Meu Deus. Mas acho que agora dá pra fazer, tipo, direto assim, ó. Pum. Pum. Aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Beleza. Consegui fazer isso. Esse aqui eu preciso do quê? De dois. Então vou pôr esse aqui. Esse aqui. Nossa, dá um... Nossa, gente! Eu vou precisar fazer muito! Caraca, ferrou! Ih, azedou! 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 Azedou, azedou, azedou. Eu preciso... Preciso multiplicar isso aqui, cara. Mas eu não lembro como... Como que eu fazia. Eu pensei que eu ponhava aqui, aí pegava isso aqui e trocava. Ai, cara. É ruim. Quando tem dois, eu até consigo. Mas até eu... Até eu conseguir fazer os dois... Aí complica. Aí azeda o negócio. Ai, meu pai. Será que ninguém tem isso aqui no baú? Bom. É. Na verdade... Ah! O telefone começou a tocar aqui. Enfim. Vamos voltar ao foco. Agora, então, tá bom. Eu vou só fazer esses cinco aqui. Depois eu vou ver se eu consigo multiplicar. Mas nesse aqui, faço isso aqui. Mas vamos fazer o que eu quero fazer também. O Full Restore. Full Restore eu preciso fazer. Fazer Full Restore. Porque o Full Restore é bem fácil. Então eu coloco um desse aqui. E coloco um desse aqui. Esse aqui dá pra comprar na lojinha. Pra quem não sabe. Então eu resolvi comprar alguns. Porque vocês falaram lá pra eu comprar. E eu fui lá e comprei esses três. Um 20. Aqui. Eu não vou fazer tudo no Full Restore. Porque o Full Restore, ele é bom. Ele é muito bom. Ele é melhor que o pote. Porque esse aqui, se tiver com paralisia, essas coisas. Ele volta Full. Full Restore. Restaura tudo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, não consigo. Não, fiz tudo. Beleza. Fiz tudo e fiquei com 10 pote ainda. Quero ver se eu faço mais alguns pote. Porque infelizmente, às vezes a lojinha não vende. Às vezes ela vende, mas eles não vende. Depende muito da sua sorte de lá. É uma coisa que eu não sei explicar também. Mas coisa fácil também. Não é difícil fazer super pote. É bem fácil. Só precisa aproveitar que eu tenho bastante frasquinho. Ok. Conseguimos fazer bastante isso. Então nós temos Revive. Nós temos Full Restore. Nós temos Max Lish. Nós temos muita coisa. Nós temos muita, muita coisa mesmo. O que eu quero fazer agora. É testar o poder desse meu Raikwaza. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Vamos lá no Super Mario. Eu não sei se pode fazer isso. Mas eu acho que... Ah, eu acho que pode. Não sei. Né? Sei lá. Não tenho porquê não poder fazer isso. Eu vou lá no Super Mario. Como vocês sabem, no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, corre lá pra ver. Eu ganhei daquele Mario. Eu acho que fui o primeiro a ganhar. Você corre lá e dá uma olhada naquele vídeo. Eu vou vir aqui lutar com ele novamente. Só pra ver o poder desse Raikwaza. Eu quero ver esse Raikwaza contra um Kaioken. Porque o Kaioken tem o poder de gelo. Né? Então ele pode me derrotar com um golpe só. Mas eu quero ver se eu consigo arrebentar. Se eu consigo atacar primeiro o Kaioken. Pra quem não sabe, aqui são Pokémon bosses. Então normalmente eles são level 120. Normalmente tem um speed mais alto. Então é meio difícil se atacar primeiro. Mas enfim. Deixa eu só acabar com esse Mewtwo aqui. Mewtwo aqui não dá nem pro cheiro. Só arrebentar ele. Pera aí. Vai ficar recuperando vida mesmo. Então recupera a vida aí morto. Meu parça. Agora aqui tem um Grodon. Grodon, Grodon, Grodon. Ô senhor Grodon. Será que o meu Raikwaza aguenta com esse Grodon? Vamos ver. Porque Grodon é um Pokémon parrudo, né? Vamos ver aqui se ele não aguenta. Opa. Até que tancou um golpe. Olha. Vamos usar aqui o Outrage. Isso aqui eu acho que não sei se vai dar bom o Outrage. Eu só queria testar. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu parça. Bom que ele fica confuso. Calma aí que eu vou morrer. Meu pai, mano. Deixa eu vir aqui e já usar aqui já um Vorestower aqui. Ele já cura tudo. É. Deixa eu ver se tem outro golpe da hora. Eu sei que eu também tenho CZ, que é muito bom. Eu tenho o poder Dark. Eu tenho a Extreme Speed, que é muito bom também. É um poder muito... poder da hora. E tenho também o Kurt. Que olha, o Kurt já dá bastante dano. É, ó. Esse meu Raikwaza, ele tá forte, cara. Ele tá peitando um Grodon. Olha que Grodon é... É zica do baile. Ih, eu vou morrer. Ah, se eu usar Reset. Eu não vou usar Reset porque eu tenho o Monty Pot. Depois eu vou fazer mais mesmo. Só vou usar aqui um Foo de novo. Tá bom que agora ele fica dormindo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trocar de Pokémon aqui. Eu vou usar o meu Charizard. É, F1. Pega só o Charizard que ele é bom demais. Deixa eu usar um poder aqui da hora. Vou usar aqui, ó. Holt. Esse poder é muito forte. Isso aqui, ele é difícil de se acertar. Mas quando ele acerta, ele dá um dano absurdamente absurdo. É um dano, mano, de outro mundo. Isso que eu tô pensando em colocar... Tô pensando em colocar, é... Ô, meu pai, esqueci. Ah! Uh, quase matou. Isso aí quase tá... Sempre tá aqui primeiro. Mas agora ele vai morrer. É... Tá, é Luzia contra Luzia. Deixa eu dar um Recover aqui agora. Filha da Mãe! Me deu um crítico. Tá. Hum... Ah, mas é que ele morre aqui, ó. É que ele morre. Pronto. Tchau. É muito legal fazer isso, cara. É sério. É muito da hora fazer isso. Acho que agora eu vou contra o... Ah, contra o Ho-Ho. Vou dar outra Rage nele. Beleza. Nossa, meu parça. Calma. Calma, 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 calma. Não mais, não mais, não mais. Não mais, não mais, não mais, não mais, não. Não mais, não. Fica vivo. É ruim esse Pogão e deixar queimando, cara. É muito ruim isso. Mas agora ele vai morrer aqui com... Com outro Rage. Não! Morreu. Calma. Não me... Caioga... Seu Fia da Mãe. Ai, o Raichu, pô. Isso é ruim. Ah, não, galera. Finalmente cheguei na parte do Caiogre. Uou, eu gosto de expir o Raichuas. O Raichuas meu tá parrudo. Tá forte. Mas, ah, velho. Agora eu vou ter que relogar aqui porque nunca vai sair dessa tela. Ah, saco mesmo isso, viu? Ah, beleza. Hum... Eu não... Eu não sei porque o meu... Ah, eu sei porque o meu Aichugan XP... Filho da Mãe tá com esse negócio aqui, ó. Deixa eu retirar esse aqui. Que saco. Vamos lá. Eu vou começar com o Raichuasa dessa vez. Quero ver se o meu Raichuasa ele aguenta meio chill. Será que ele aguenta meio chill? Vou dar um crunch nele. Nossa, meu parça. Nossa! Hitkill! Falou! Chora pro meu Raichuasa. Oi, esse Raichu... Eu gostei de ser Raichuasa, gente. Na mão... Ô! Gostei de ser Raichuasa, meu parça. Na moral. Gostei muito de ser Raichuasa. Hum... Agora... O que eu vou fazer? Eu vou testar ele. O reset até que ele fica full. Ô, seu passarinho! Galinha fia da mãe! Nossa! Eu vou... Eu vou te arrebentar... Na moral. Na moral, seu galinha fia da mãe. Adeus! Galinha chata, mano. Quem que ela pensa que é pra arrebentar o meu... Tomar banho? Deixa eu arrebentar esse aqui também, que eu tô brabo agora. Nossa! Agora eu tô muito brabo. Mano... Tá, agora vem a parte que eu queria fazer aqui. Deixa eu voltar aqui. A pior story. Aqui. Vamos aqui, não, aqui. Vai tomar banho, você. Vai tomar banho, você. Porque vai tomar banho. Deixa eu recuperar a vida dele aqui. Não devia ter usado ele. Devia ter usado o outro, pode. Mas, enfim. Ó. Por favor. Deixa eu atacar primeiro, Raichuasa. Não seja... Chato. Nossa! Eita, maluco! Esse, meu Raichuasa, não é do bem, não. Mano! Esse Raichuasa dá medo. Esse Raichuasa dá medo. O que é isso, meu parça? O que é isso, tio? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Deixa eu tacar o sideblade aqui. Deixa eu fazer uma coisa legal aqui. Deixa eu acabar com ele. Nós usamos um revive. Eu tenho que fazer muito revive. Porque... Revival. Revival. Eu tenho que falar certo. Porque se eu falar errado, a galera vai... Revive é em português. Revival é em inglês. Eu falo... Eu falo Luja. Mas eu sei que é Lugia. Eu falo Gengar. Mas é Gengar mesmo. Eu falo Hachu. Mas eu sei que é Raichu. Falo Charizardão. Mas sei que é Charizard. Pô, eu sei falar. Só que eu não gosto. Porra. Agora meu cachorro vai ficar latindo aqui. Na porta. Filho da mãe! E arrebento já esse... O bicho vai vir. Não ataca primeiro. Tchau. Foi bom te conhecer. É isso aí. É nóis. Valeu. Ui. Falou. Isso. Isso. Nossa, eu gostei disso, meu Raichuasa. Eu gostei disso, meu Raichuasa. Meu parça, eu sei o Raichuasa que é um monstro. É um monstro. É um monstro. Gostei. Talvez eu... Acho que o... Porra, a chuva, você é um Pokémon da hora, mas... Mas esse é o nosso time. Nossa, faltou um Pokémon só pra deixar nível 100. Ah, eu acho que eu vou deixar hoje. Ou hoje. Ah, não. Hoje eu não tenho muito tempo. Hum, então eu não sei. Eu vou ver. Não sei daqui quantos dias aí. Vou tentar fazer antes de começar o meu... Não sei. Não sei também, porque... Ah, tá bem. 4, leva pra 100. Também há diferença nenhuma. Mas eu vou ver se eu não consigo trocar alguma Harry Candy com alguém. Então, 4 Harry Candy. Eu preciso de 4 Harry Candy. Harry Candy. Vamos falar bonitinho. Harry Candy. Vamos falar tudo bonitinho. Harry Candy. Vocês vão tomar banho. Vocês ficam falando aí. Seu xarope. Isso mesmo. Tem gente que é muito chato. Ai, ai. Como eu gostei desse meu Raichuasa. Deixa eu vir aqui. Mas eu acho que o vídeo é esse. Eu vou fazer mais alguns spots que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vou upar mais o Raichu. Talvez eu up ele. Pra... Não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que meu time tá perfeito desse jeito. Eu acho que... Mano. Tá muito bom esse meu time. Na moral. Na moral. Tá muito bom esse meu time. Três lendário. O famoso Gengar. Destruidor de mil... Nossa. Galera. É com vocês. Qual nome eu coloco no Cyblade? Dizem o nome que vocês querem que eu coloco nele. Nele. E... No Raichuasa. Diga aí o nome que eu tô falando desses dois pokémons. Que são os únicos pokémons que não tem nome. Tem o Raichu também. Fala aí o nome também que vocês querem que eu coloco no Raichu. Não, não. O Raichu é o que eu vou escolher. Na verdade, o Raichu vai ser o nome que eu sempre coloquei no Raichu. De todos os games que eu tinha no Raichu. Que era Chuchu. Porque Raichu combina com Chuchu. É. Isso aí. Mas enfim. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like. Comenta. Se inscreva no canal. Veja os outros vídeos. As outras séries que eu tenho também. Me segue no Twitter. Fala comigo no Twitter. E é isso aí. Eu vou nessa. Falou. E foi. Luja. E é um Mewtwo já de cara assim. Não sei como é. Não tem problema. Eu vou sair. O P. O P. O P. O P. O P. O P. Todo o P. O P. O P. O P. O P. O P.